Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Cuida do carro aí. Vai lá na porta lá no fundo? Não tem nada. Oxi. Oxi. Aqui era a lavagem ontem, pô. Vixe, mano. Então, peraí. A gente já tem um contado da lavagem? Tem. Tem outro. Vem cá. Eu sei onde que tem outro. Opa. O outro é no Scripton, na casa do Hack. Sabe onde que é a casa do Hack? Sei. Será que aquela ali só funciona de noite? Porque quando eu vim era de noite. Mas agora tá de noite, tá não? Não, tá de dia. Quê? 10 horas da manhã. É, aqui no meu meio que tá amanhecendo. Aqui tá 4 da manhã, mano. De noitaço. É, mano. Esse clima é bipolar, tá ligado? Pô, será que é por isso que tem hora que eu tento roubar de noite e não dá porque talvez tá de dia? Eu ia pensar exatamente isso. Porque pra mim agora vai dar 11 horas da manhã. Meu irmão, como que procede? Tá dentro do carro. Vai dar 11 se pra mim é 4 da manhã. Pode ser. Pode ser. Os horários não permitem. Faz sentido, né, mano? Caraca de viagem. Faz sentido, total. Faz sentido. E eu descobri que roubando casa tem tudo na casa, mano. Tudo. De camisinha a arma. É na de casa. Colou. Arma também? Será que já tem alguém armado por aí, velho? Acho que não, mas tipo... Essa tem algum malandro com arma, irmão. É, pode ser. Eu descobri que tem tudo na casa. Ainda mais se vê em cofre. Ó, já tem gente aí se pá, mano. Não, não. É aqui, é aqui. Não, não, não. Mas aí, se um abrir a porta todo mundo entra? Não. Ih! Viu? Caralho. Ih, mané. Aqui não era a casa do hacker, não. Tem uma história que um hacker famoso morava aqui. Tá, porra. Tu lavou o meu dinheiro, pô. Caraca, mané. Você tá jogando. Joga no meus peitos. Calma aí. Eu vou ficar na porta na contenção ali. Não vou nada. Eu quero grana. Será que quando a gente tá lavando a polícia vem? Não, né? Porque esse lugar aqui deve ser escondido. Acho que não. Se não ia... E é, nós temos uma cidade. Já era, lavei. Caraca, mané. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, mete pé. Será que esse negócio sempre vai tá aí pra isso? Aquela portinha tinha ontem. Não teve potencial, não. Mano, você é um real monster. Você lavou quantos? Lavou cinquenta? Cinquenta? Deixa eu ver. Mano, eu nem vi quanto que eu peguei. Eu sei que eu tava com três mil em sujo. Mano, veio o dinheiro inteiro, mano. Sem imposto nenhum. Cem por cento? Cem por cento, velho. Ah, velho. Você tinha seis mil só? Porra, eu vou investir em fuga então, mano. Fuga? Não é roubo de caixa, não? Roubo de caixa. Eu roubo um caixinho ali, eu tô aqui. Alô? Opa. Tá. Ô, chefe, hoje eu tô sem conta. Veio cinquenta por cento. Normalmente empatou. Acabou, tá? A empresa tá fraca, velho. Fechou? Tranquilo, valeu. Alguém de vocês aí tá... Mano, eu tô comendo agora, mas daqui a pouco vou ficar com sede. Mas tá tranquilo. Vamos atrás de mais um aqui, velho. Eu tô na metade, irmão. Falta uma mina, velho. Exato, eu ia falar isso, irmão. Nós precisamos de uma mulher. É o cérebro, né? É o cérebro. Cérebro total. Exato. Vocês não conhecem nenhum, mas eu só conheço homem, por incrível que pareça. Pô, mano. Também não. Tem que ser uma mina boa de lábia, que sabe se infiltrar nos lugares. Mano, por que esse cara tá falando assim, velho? Eu tô falando. Da cota. Da cota, beleza? Mano, tem uma menina que me roubou ontem na velocidade da luz. Ela era boa, velho. O que que você tá fazendo? Bom dia, bom dia. Fala aí, cabeludo. Não sei dar uma tarona, não? Beleza. Pra onde você tá indo? Tá, mas eu e mais dois. Consegue? Ué, defende. Quer ir pra onde? Na paz do senhor. Aqui na hamburgueria. Na paz do senhor. Eeeeee! Ah, e aí tu... Pô, amassou, irmão. Opa. Ele tem sorte que eu não tô com a Glock aqui. Onde que é? Onde que é? Onde que é? tem que pra onde? Opa. Opa, dona. Opa! Eu tenho uma chama. Alô, dona. Ô! Ô, da bike. 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 Ô, madame. Para aí. Opa! foi gente seguinte você pode continuar sua remada de bike até ali no busão e começar a levar uma vida normal tendo que fazer 25 rotas para comprar um combo ou então você pode entrar dentro desse carro e começar sua vida ilegal agora que que você acha ah não gente eu sou uma mulher de bem pelo amor de Deus faz esse tipo de coisa não faz isso comigo por isso que a cidade tá sempre na mesma sempre a mesma gente do bem é o cara tem que abraçar as oportunidades aqui ó vou atropelar o cara e vamos conversar com a mulher foi mal foi mal eu acho que saiu mesmo errado opa tá bem galera mano então vocês querem continuar com essa vida monótona ou vocês querem partir para a vida do crime velho rapaz fala que acabei de chegar aqui é assim que é bom tá puro virgem não então depende tá dando dinheiro trabalhar mas a gente não tá prometendo dinheiro não a gente tá prometendo tá ligado né movimento assim polícia atrás crime vocês dois namoram não 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 é só conhecido agora é a dama e o cara no porta-mala né gente não vai entrar no porta-mala aí o cara cara agora que eu entendi vergonha tá bom a gente só tinha mais uma vaga então como você entrou ele vai ficar para trás já manda uma mensagem dele aí fala assim que Deus abençoe manda uma mensagem pra ele que depois ele vai ser recompensado por lhe apresentar pra gente você não precisa sacar o dinheiro aí eu tô você já tá com o dinheiro na mão você fez um bagulhinho da bagulhada lá compra dois lá rapaziada como você se chama que é a dama lhe vi e tu atan eu sou atam levanta demais e olha É o maluco do TT Toque, né? Ei, tu não é o maluco do TT Toque? Sou eu mesmo. Sou seu fã, mano. Parabéns pelo trabalho, hein, velho? Quer ficar rico? Ô, louco, arrasta pra cima. Isso foi um código que eu peguei. Como assim? Se for um código, eu peguei. Eu peguei, tá? Eu ensino você a ficar rico. Como? Me chama no Insta aí. Não, não, não. Eu não vou acreditar nisso, não. Você tá a pé no meio da rua. Você quer começar a entrar pra vida do crime ou você quer vender custos? Fala a verdade. Nós queremos colocar você pra vida do crime. Então eu entro nesse vida do crime, então. Olha como é que o cara é golpido. Meu parceiro, meu parceiro, deixa eu explicar. Cadê ele? Você tá com um veículo aí? Eu tenho, meu parceiro. Cadê o veículo? Cadê o veículo? Você pode ficar rico, não importa como. Irmão, a gente não vai cair nesse papo. A gente quer a vida do crime e vender droga. Mas é a vida do crime, rapaz. Sabe como é que eu ensino você a ficar rico? Você pega um barco, pega, na praia. Você faz uma divulgação. Levo você para Detroit. Sabe o que você faz? Faz serviço de poioche e você leva as pessoas. Com isso aí eu faturei meu primeiro milhão. Fala aí. Alô? Tô escutando um cara aqui pra aplicar o golpe. Você tá onde? Tô indo Detroit. Nossa, todo Deus abençoe. Bora então? Cadê seu carro? Tá na garagem. Então bora, mano. Pega lá. Beleza, vou pegar lá. Onde você vai? Não, me passa o seu número aí. Pega aí. Não é fácil. Pera. É, mano. Manda logo pro mano. 069102. Pegou? Como que é seu nome? Levi. Liga aí. Passa lá na praça aí pra me pegar o meu pago aí. Pegou o quê? Deixa eu sacar aqui. É que tá na minha moto. Deixa eu sacar aqui o ponto outro. Bora, bora. Dá pra correr. Que isso? Tá louco. Oi, Fonzinho. Dá uma corina pra nós aí. Opa, gostei do cabelo aí, mano. Bora, 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 bora. Ali está ele. Tá louco. Vou dar um caramba aí. Quer? Tá louco, tá. Deixa eu lá comprar o meu. O meu tá na minha moto. Tá. E agora? Agora a gente já começa a ir tentar roubar a casa, mano. Bora, bora. Mas o que é que precisa pra roubar a casa? Pé de cabra. Pé de cabra. Pé de cabra. Panta coragem. Eu preciso comprar um que não tem nenhum. Eu comprei, eu comprei. Para de pra mim comprar o meu. Eu tô sem também, mano. Por que você não falou que você tava sem o Roberto Carlos? Porque eu já comprava pra você, né, velho? O meu tava na moto. Não tem uma outra aqui perto? Dá pra eu comprar aqui. Aqui, na nossa direita. Eu tô com uma grana aqui. Posso comprar. Ele comprou pra vocês. Vai, pega aqui vocês dois enquanto isso. Fechou, irmão. Mandei um. Peguei, peguei. Eu limbei ele. Peguei outro. A polícia, se ele te para... Perfeito. A gente já tá com um a menos. Vamos ter que recrutar outro cara lá na praça. Vambora. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Tá limpando. Tá limpando. Tá limpando. Tá limpando, claro. Vamos meter o pé daqui, velho. Esse lugar aqui é ruim mesmo. Aqui nós começamos no norte. Mano, então lá no norte tem muita casa pra... Eita! Lá no norte tem muita casa pra roubar? Tem aquelas casas do... Essas casinhas aqui, ó. Vou marcar no GPS pra tu aqui, ó. O que eu pensei em a gente roubar aqui na mansão. Foda que a polícia ia tá perto, né? Então, no norte tem aquelas casinhas lá. Vocês sabem o esquema, né? De entrar agachado na casa, com o alarme no... Caramba, o gelo agachando? É, tem que ir agachado. Tem que ir agachado na casa, no sapatinho, sair vasculhando tudo que é armário. Agachado. Se você andar em pé, você vai ligar em alguma armadilha e vai disparar o alarme. Nosso objetivo é procurar semente de maconha. Ah, fechou. Ó, mano, esse carro tá bebendo muito, velho. Não é só seu carro, não. É, todos. Todo carro tá bebendo pra caralho, ó. Tá, vamos entrar na rádio maconha aí, velho. Ixi, eu não tenho rádio. Gente, eu tô pobre. Cara, a gente pegou a mina mais dura possível, velho. Ô, gente, eu tô pobre. Lá tem uma lojinha, a nossa compra tá lá. Quanto que é um rádio? Baratinho, acho que é uns 10 mil. Puta que pariu. Não, eu tô usando 300. Ah, não, eu tô com 300 contas suadas. Ah, não tem errado não, agora que eu lembrei. Ah, a gente vai ter que passar e comprar então. Não fique triste. Saudade. Ó, meu amor, não fique triste. Saudade. Minha vida é cigana, me afastou de você. o pescoço com o roberto carlos vai lá não dá pra sacar dinheiro aqui não tá aí não conseguiu entrar na city? deixa eu ver algum de vocês dois compraram pra mim? peraí na hora que ela chegar no aeroporto vocês me avisem que eu vou buscá-la lá ô roberto, você tá passando o combo por quanto? ai meu mano tá aqui ó não, isso aí foi só pra levantar o dinheiro pro veículo vou fazer rp com a minha gata mas tem algum aí? tem mesmo? também não fazer rp com a gatita é isso aí irmão passa e depois me lembro tentar colocar inserir ele no vidro do crime eu vou cair dum ai meu deus pra mim você é tudo mano, meu deus, 250 conta gasosa tem uma rádio que é pra entrar? ah é, não pode dar meta né todas pra lá entra na rádio raul aí raul como? r-a-u-l? r-a-u-l 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 salve raulzarda alô teste r-a-u-l r-a-u-l não escuta tá ouvindo aí? positivo r-a-u-l r-a-u-l Tá, começou a chover Tentativa de começar uma vida no crime Eu vi o sol raiar nessa cidade procurando novidades E só achei aquela Não é possível Eu fiquei quatro horas seguida indo em lugar por lugar Casinha que há O que vocês acham é melhor eu deixar a Tainá entrar Ver como joga, sentir o clima e depois eu começar a colar com ela Porque senão a gente vai querer ficar avançado e ela ainda vai ter que aprender o básico Vou deixar ela apanhar os dois primeiros dias Eita, tem que achar esse lugar aí Eu tenho certeza que ninguém se dedicou mais Senão ela não vai pegar gosto Ela vai acabar achando que é muita coisa e vai acabar saindo fora Conheço minha gata O que será que vende, hein? Deve ser um lugar bem afastado, eu acho Mano, caralho, imagina aí nós dominando o norte, mano Nossa, isso é muito pica, velho Caraca, donos do norte Isso é o, assim, né? Começo de um sonho Seu sonho começa, tipo, o sonho e termina o sonho? Mano, boa sorte pra nós, rapaziada Já desçam do carro aí e vamos sair entrando nas casas É um em cada, né? Aqui deu ruim, será que é por causa do horário? Que horas são aí pra vocês? Pra mim tá às seis e quinze da manhã Aqui pra mim é meio-dia Tem que esperar anoitecer, então Vou trocar de roupa, é o tempo Tá, a minha é sete horas da noite Meu americano perdidaço aqui É sério, irmão? Ô, mano, foi mal, velho Nem americano não, nem americano não Foi mal aí, mano Nós achamos que você era americano, velho É, tá, fechou Foi mal, hein, mano Tá fazendo o que aí, pelo norte? É Tava roubando casa, que nem vocês Mano, quer entrar pra gangue, então Do roubo a casa? Caralho Vamos roubar a casa O que você já conseguiu ir até agora? Eu? Eu consegui Relógio Será que é a casa? É Eu fiquei testando Rotas e Impressora Abajur Ah, fechou Porra, mano Só artigo também A gente também conseguiu isso Rádio Joystick Mano, e contei numa casa De uma pessoa Pessoal assim Porque só é não, tá ligado, mano O cara Como o cara Como o cara Guarda uma banana Com uma camisinha, hein, cara É foda Nós tamo na rádio Raul Você tem rádio? Raul, tem Agora Vou ter que começar A ficar num estilo Mais bandido Caralho Isso Pô, deixa eu Deixa eu falar Tava cheio de polícia Aqui, tá? Agora há pouco, viu? No paleto Nossa, três, quatro Aí é foda Não é possível Sério, sério Três, quatro Tem a turma Aqui Aí é foda Capacete já Já serve, mano Nossa, preciso de um rango, véi Eu tenho aqui Pega aqui Beleza Eu vou precisar As casas não estão Pra entrar, não É pelo horário, mano Tem que ser de noite De frente a loja Aqui Pera, esse tenzinho Tá dando não Cuidado com o carro O cachorro me mordeu Ele me mordeu O cachorro Aí eu Apareci E eu tava assim Pô Caralho Peraí Então, peraí Deixa eu entender Você não é assim Então Deixa eu fazer outra pergunta Por um acaso Mais alguém tentou te matar Ou atropelar, véi Tentaram Isso que eu falo Caralho Eu não vou dar cheiro Que eu era americano Se você chegar na cidade Desse jeito Você tá fudido Pô Todo mundo vai te levantar Pô Caralho E no seu relógio Que horas agora? 14 horas Pra mim já é 21 21 Então já vão tentar roubar Beleza O carro já tá trancado Fui Ah, mano Qual é, véi? Eu vou ir Pra casa Da última rua Mano, aqui pra mim Não tá dando não, véi É que eu consegui Dar a primeira outra, não Nossa Eu tô com feio Galera Galera Eu acho que eu vou ter que Se eu não tomar um Se eu não for ali rapidinho Eu vou acabar me matando Aqui, né? Acho que eu sou americano Vai lá, vai lá Mano, se alguém ver polícia Também avisa, hein, véi Que eu não sei se a gente Tem que correr Ou esperar ver se os caras Vai perguntar alguma coisa Não Tem que correr, né? Tem que esperar Dar 10 horas 2h30 da tarde 2h30 da tarde aqui ainda Tem que arrumar isso Tem, véi É 8h da manhã Pra cada um é um horário Será que é de horário? Porque cada relógio tem um horário Tem rango aí? Deixa eu ver Não, acho que quem tem é o Roberto Carlos Ah, tá Espera aí Ué, mano Caralho Até os horários do mundo aqui Tá muito louco pra mim, véi É, pra mim também Sem contar que tá 80 graus aqui, mano Como é que nós estamos existindo? Ah, por isso que eu tô com essa roupa A chuva caindo aí 80 graus em ventania Acho que nós estamos dentro do micro-ondas E ninguém contou, véi Ava americana É loucão Ontem? Nossa, 3h30 ainda O horário não passa, véi 29 Deixa eu tentar Ah, peraí Vocês têm energético? Eu deixei os meus na minha moto Não Eu não tenho não Tem maluco aqui também tentando roubar, hein, véi Já tem competição aqui, meu Deus Se pá não vai pra outro lugar Tá conseguindo roubar aí? Ainda não Ainda não E tu? Porra A gente vai pra aquela casa da praia Cê sabe onde é? Não tem que ser moleque Não tem nada aqui na escala, lá de cima Até aqui embaixo Uma casa por casa Não pega uma, pô Tem rango, né? Passou um fusca aqui, véi Tá foda Nossa, esse rango é bom aí Obrigada É o que que cê falou? Eu tenho info de lavagem Vocês têm info de onde vende essas porra? Vou tentar ver se eu consigo fazer esse caixa aqui enquanto isso Fechou Vocês já entenderam a lógica da rouba da residência? Mano, é... Na hora que conseguir roubar, é só entrar agachado e já era Mano, não tem um lockpick, véi Alguém tem lockpick aí? Também não tem não, pás Arrubar os caixas, só Vamos pra casa da astralha ali, pra casa do... Bora, bora lá Não dá pra roubar nada, véi Fala lá Eu vou testar aqui se vai dar meia-noite também pra ver se vai. É, você tem que ir tentando. Se deu, já deu mais de oito horas, já tem que tentar. Ah, é mais de oito que já pode? Eu acho que é mais de oito. Muda o horário de celular, mano. Não funciona, velho. Relógio. Se bem que tem um jeito no... Configurações. Geral, data e hora. 24 horas de ferro, automaticamente. Não tem como, ó. Um relógio. Um relógio. Tem também, não. Mano, eu acho que é o local, mano. Não é possível. Não tem uma, vai? Eu não consegui entrar em um. Conseguiu? Consegui. Boa. Eu tentei aqui, eu não consegui. Eu vou tentar outra. Tentam achar a casa que esteja com a luz apagada. Ah, mas... O que é que foi? Tem, tem, tem três aqui. Não é, não deu nada, não. Padrão. O relógio. Aí, que você está de noite? É a área. É, se pá, é a área, mano. Se tiver a noite, não estiver indo. Vamos na... 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 Na casa do... Da praia. Na frente do colega. Voltando aí para a loja de rua. Ai, ai. Vai uma batatinha aí, pessoal. Batatinha frita. S.O.N. Com ketchup. Mostarda, né? Só ketchup não vinga. É a dieta. Hoje é o dia do lixo. É o dia do lixo. Deu mais uma aqui, ó. Mas eu errei essa. Mas você está roubando... Caralho, você está roubando aonde, mano? Paleta, pô. Aqui no meio das casas aqui, pô. Que horas é aí para você? Para mim são quatro da manhã. Caralho, já estão roubando aqui? Nossa, será que você é só madrugada? Não, para mim é uma da manhã e também não está indo, não. Essa aqui eu errei. Tá logo. Tipo assim, não tem lógica não. Porque a primeira que eu roubei era quase a tarde, assim, querido? Obrigado. Bora? É, hoje... Hoje... Hoje, hoje... Hoje, cedo, na hora que eu estava roubando, estava de dia também. Eu acho que é a área aqui. Tipo, exemplo, se alguém roubar a casa, eu acho que não pode roubar mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.